Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 690 dividido por 45, quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, já deixa aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para ficar sabendo dos próximos lançamentos. Galera, 690 é o dividendo, 45 é o divisor. Eu vou fazer essa divisão hoje com quociente e resto, que é uma divisão que o pessoal chama de não exata. Professor, eu tenho que conhecer muito bem a tabuada do divisor, a tabuada do 45. Eu vou dividir em 45 partes iguais, o divisor me diz em quantas partes iguais eu vou realizar a divisão. Vou realizar a divisão em 45 partes iguais. O dividendo, 690 é o valor que será dividido em partes iguais. Professor, eu tenho que conhecer a tabuada do divisor. Bom, o começo você já sabe, 0 vezes 45 dá 0 e 1 vezes 45 dá 45. Talvez você saiba até que 2 vezes 45 dá 90, não é não? 45 mais 45, 90. Bom, e aí professor, dá para começar? Claro que dá. Olhe para o 6. 6 é menor que 45, não dá. Pega mais um algarismo, forma-se 69, já dá. 69 é maior que 45. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 45 dá um produto mais próximo de 69 sem passar? Professor, vai ser o 1. 2 vezes 45 passa, né? Então, escrevo 1 no quociente. Uma vez 45 dá 45. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil de ser realizada. Observe, 9 tira 5, fica 4, até porque 5 mais 4 é 9. 6 tira 4, fica 2, até porque 4 mais 2 é 6. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. É um algarismo 0. Ficamos aqui com 240. Professor, agora eu tenho que fazer a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 45 dá um produto mais próximo de 240 sem passar? O número de 0 a 9 que vezes 45 dá perto de 240 sem passar? Professor, não sei. E aí, o que eu faço? Bom, você pode... Para não fazer a tabuada toda, você pode escolher um valor, multiplicar para dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui em 5 vezes 45. Quanto que dá? Veja, 5 vezes 45 deu 225. É até bem perto de 240. Será que 6 vezes 45 passa? Vamos fazer um teste. 6 vezes 45 deu 270, então passa, né? Quem vem para o quociente, então é o 5. 5 é o número de 0 a 9 que multiplicado por 45 deu um produto mais próximo de 240 sem passar. 6 vezes já passou, né? Então, escrevo 5 no quociente. 5 vezes 45 é 225. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vou fazer essa subtração completando, ok? 225. Põe mais 5 e chega em 230. Põe mais 10 e chega em 240. Então, 5 mais 10 é 15. 15 é a diferença. Como é que o senhor fez isso, professor? Muito fácil. Eu fiz o seguinte, 225 para 240 falta 15. Então, 15 é a diferença. 240 menos 225 dá 15. Até porque 15 mais 225 dá 240. Ok? Então, é isso aí. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. Então, eu vou parar por aqui, neste caso, hoje, porque eu estou fazendo uma divisão com quociente e resto. No caso, o resto é 15. Professor, quando que eu vou fazer uma divisão como essa daí? Uma divisão não exata, com quociente e resto? Muito simples. Quando você não puder continuar dividindo. Eu vou explicar melhor. Se você tivesse 690 brinquedos para dividir igualmente para 45 crianças, cada criança poderia receber 15 brinquedos e haveria uma sobra de 15 brinquedos. Porque essa sobra de 15 brinquedos não daria para continuar dividindo igualmente, a não ser que você quebrasse os brinquedos e desse um pedaço para cada um. Então, a gente faz esse tipo de divisão quando o valor que sobra a gente não pode continuar dividindo. Por exemplo, se eu tivesse 690 livros para dividir igualmente para 45 escolas, cada escola receberia 15 livros e sobrariam 15 livros, porque eu não poderia dividir 15 livros igualmente para 45 escolas. Como é que esses valores se relacionam, professor? Eu explico. Quando você multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar a ele o resto, o resultado tem que ser igual ao dividendo. Faz todo sentido. Eu estou dizendo que 690 é igual a 45 vezes 15 mais 15. Vou até escrever isso aqui. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente. Eu pego esse produto e adiciono a ele o resto. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar a ele o resto. O resultado tem que ser igual ao dividendo. Se não for, a conta foi feita errada. Vamos verificar aqui. Veja, o divisor vezes o quociente, 45 vezes 15, deu 675. Agora eu vou adicionar o resto. E o resultado deu 690, que é o dividendo. O divisor vezes o quociente, deu 675. Quando eu adicionei a ele o resto, que era 15, deu 690. Então, essa divisão foi realizada corretamente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!